Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de técnicas de feixes iônicos para caracterização de materiais. Na aula de hoje nós vamos discutir uma videoaula que falou sobre a técnica EBS e a técnica NRA. EBS significa Elastic Backscattering e Spectrometry e NRA significa Nuclear Reaction Analysis. Bom, eu gostaria de iniciar, perguntando se alguém tem alguma, algum ponto para a gente discutir. Eu acho que é um pouco o que o Rodrigo estava falando também, de como eu olho para o espectro e eu sei que era EBS, RBS, o que era. Tipo, eu sou meio um monte de picos, mas o que eu sei o que é? É por causa do detector específico que eu estou colocando? Mas se fosse possível medir tudo, não sei, de alguma forma, algo assim. Então, quando você faz uma medida e vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma medida de RBS e aí você coloca ele no SINHA, por exemplo, é que isso está ficando cada vez menos perceptível porque o SINHA está cada vez mais automático, né? Mas quando você coloca o seu espectro de RBS lá no SINHA, você consegue ver que uma determinada borda é um determinado elemento, vai e começa a fazer a descrição da amostra e você começa a perceber que as alturas não correspondem, né? Você tem variações. Veja que, do ponto de vista da sessão de choque Rutherford, você espera que a sessão de choque caia com 1 sobre o quadrado da energia. Então, quando você tem um comportamento que não obedece essa regra, é porque a sessão de choque está variando em algum potencial que não é o colombiano, né? Então, você está na categoria de EBS. Então, o que acontece? Para alguém que é experiente, que trabalha com isso todos os dias, como eu faço isso, quando você diz que quer medir carbono e o carbono está em baixa concentração e tal, Então, eu já sei em quais condições o carbono corresponde com um espalhamento colombiano e em quais não. Em quais energias você tem uma absorção, ou seja, uma supressão da sessão de choque, onde o sinal do carbono vai aparecer menor do que a sessão de choque, Rutherford, e onde você tem amplificação, que seria o caso onde o sinal aparece maior do que ele apareceria se ele fosse correspondente à sessão de choque e Rutherford. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essas condições de espalhamento elástico, não Rutherford, elas são conhecidas para todos os elementos. Você sabe quais são as energias em que aquele elemento não corresponde à sessão de choque e Rutherford. Então, você já sabe isso. Também tem o caso das reações nucleares, onde é tudo uma questão de cinemática. A gente tem um ponto na aula onde a gente calcula o que é da reação. Veja aqui, por exemplo, que o fato de você desviar da sessão de choque e Rutherford, o ponto de energia que você desvia, a sessão de choque e Rutherford, ele é característico de cada elemento. Então, você sabe até onde você pode ir que a sessão de choque vai ser Rutherford. E também, pelo caso da reação nuclear, você também sabe isso pelo meio da avaliação do Q da reação. Se você tem um Q igual a zero, você sabe que ela não é uma reação nuclear que se configuraria como NRA. Então, o que acontece? Também tem, para cada energia, para cada combinação de íon e elemento, você sabe quais são as condições em que não vai ser Rutherford, vai ser EBS ou vai ser NRA. Você sabe disso. Agora, se o produto da reação nuclear for uma partícula, não tem diferença de detetor entre RBS, EBS e NRA. Não tem diferença. A não ser que o produto da reação seja um fóton, seja um gama, aí você tem que trocar de detetor. Você tem que colocar um detetor sensível a gama. Mas se for uma partícula, se for a emissão de um próton, ou a emissão de uma alfa, aí o detetor não muda. Um exemplo bastante característico é quando você vai fazer a medida de boro, que é esse caso aqui, por exemplo, onde você incide um feixe de prótons e está medindo alfas. Então, veja aqui, está o espectro de RBS aqui, RBS de prótons, e aqui tem o pico de NRA das partículas alfas que são produzidas no boro. Inclusive, aqui tem picos de boro, aqui, boro 10, boro 11, estão aqui. Mas algumas das colisões incorrem em reações nucleares que vão gerar alfas daqui. Deu para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Deu sim. Foi justamente olhando, por exemplo, esse espectro aí que eu fiquei na dúvida. Se você olha e fala, nossa, eu não falo ideia. Por exemplo, no espectro que você deu para a gente analisar, no exemplo, se teria lá um EBS, um NRA, como é que eu saberia disso? Mas eu entendi que a experiência é a mesma. A experiência, e do ponto de vista de alguém que é inexperiente, é na tentativa e erro. Você veja aqui, durante a discussão no WhatsApp, eu estava falando, eu acho que era com o Caio que eu estava falando, a respeito do sinal de carbono, sinal de oxigênio, por que estava havendo sinal de oxigênio, por que não estava havendo carbono, e por que não estava havendo o oxigênio do filme todo, que era porque a sessão de choque é não-Rutherford dentro de um intervalo do filme. No meio do filme, o íon já atinge energia para ser espalhado pelo potencial colombiano e já não tem mais amplificação de sinal pelo potencial nuclear. Então, sim, é por conhecimento prévio. Você vai adquirindo experiência, você vai sabendo que cada energia corresponde a determinada configuração e você vai usando isso a seu favor. Às vezes, isso é muito bom, por exemplo, para medida de carbono, medida de oxigênio, medida de boro, você já conhece, sabe que essas reações acontecem, e você tira proveito delas para fazer as medidas. Aqui é um exemplo bem interessante, porque veja só, um desses picos pequenininhos em cima desse morrão gigante é boro. Mas esse cara aqui também é boro. Um desses piquinhos aqui é boro 11, e esse aqui também é boro 11. Então, o que acontece? Você tem mais acurácia, mais sensibilidade, medindo nesse pico aqui, porque não tem contagem de fundo do que é aqui. E aqui tem o fundo, que é esse ombro aqui do substrato, que era carbono. Então, o sinal de boro 11 aqui nesse espectro, ele é redundante, mas aí você escolhe qual é a posição, qual é o sinal que você vai usar de acordo com a sensibilidade dele. Ficou claro essa questão da sensibilidade? Acho que sim. Uma coisa que é curiosa nesse espectro aqui, e eu vou falar apenas de curiosidade, é o seguinte, todas essas contagens que você está vendo nesse intervalo aqui, esse morro aqui, são, na verdade, outras reações nucleares que também acontecem com o boro, e que geram mais de uma partícula alfa de saída. E o que acontece? Como essas partículas alfa, elas têm que conservar momento, elas acabam tendo uma distribuição de momento entre elas contínua, que são duas partículas, elas podem sair para qualquer direção, então uma pode sair com mais momento, outra com menos, de forma que elas consigam compartilhar. Nesse caso dessa reação aqui, há uma partícula alfa que sai sozinha, deixando o berílio 8. Esse berílio 8 aqui, ele pode se quebrar em duas alfas, e aí dá esse contínuo aqui, porque elas têm que compartilhar a energia, elas acabam compartilhando de forma, como é que eu posso dizer? Não quero usar a palavra aleatória, mas elas acabam compartilhando de forma que o resultado é uma distribuição contínua de alfas. Nesse caso aqui, como ela sai sozinha, ela tem que carregar toda a energia da reação que é liberada, então ela não tem que dividir com ninguém. E aí ela sai com uma energia muito bem específica. É por isso que aqui, essa região não é descrita no Sinra, porque o Sinra só faz cálculos de reação de dois corpos. Dois corpos. Nesses casos aqui, saem mais de dois corpos. Então o Sinra não simula isso. mais alguém tem alguma pergunta, algum ponto para discutir, alguma coisa para... para a gente se elevar em frente à discussão? Professor, eu tenho uma pergunta meio básica, assim, que eu me perdi quando vi o diagrama de NRA e tal. O que de fato... as contagens que eu meço são de fato do quê? Porque todo tipo de reação nuclear acontece, eu posso medir todo tipo de núcleo sendo liberado, além de prótons e alfas, certo? Não entendi a sua pergunta. Nesse diagrama aqui? Isso, as contagens são de quê? Prótons, alfas, de quê? Porque as reações que podem acontecer podem liberar outros núcleos mais pesados também, não podem? Poderiam se o acelerador tivesse energia suficiente para isso, né? E ele não tem. Então o que acontece? O acelerador do tipo do LANF, que chega nas energias do LANF, eles são usados especificamente para esse tipo de experiência, porque eles ainda usam algumas reações que são interessantes e tal. Outras reações, onde você pode quebrar o núcleo e depois deixar tudo radioativo, e esse já não é um foco de um laboratório como o LANF, já seria um foco mais de um laboratório como o Pelletron, uma coisa assim. Até onde eu fiz postdoc, na Alemanha, o acelerador lá tinha um medidor de radiação residual, então dependendo de qual era o experimento, você tinha que esperar uns 15 minutos para entrar dentro da sala e tal. Mas no Pelletron já tem experiências que você tem que esperar um pouco mais e tal. Isso depende muito da energia máxima do acelerador. Então, em espectros de feixes iônicos, assim, para caracterização de material, você acaba não vendo esse tipo de reação nuclear que você está mencionando. Só quando você vai fazer física básica, vai estudar a estrutura nuclear, aí você quer de fato quebrar o núcleo e ver o que sai e tal. Aí sim, mas aí é mais para a pesquisa feita no Pelletron. Agora, tem uma coisa interessante do que você perguntou, que é o seguinte, nesse espectro aqui, esse pico aqui é alfa. Todo esse morro aqui é próton. Esses piquinhos aqui são prótons. Esse morro aqui, esse calombo aqui, é alfa. São partículas alfa. Então, o detetor do LANF não distingue uma da outra. Ele mede a energia e põe no histograma. Agora, tem outros detetores que usam técnicas diferentes de medida, combinação entre ionização no gás e medida no detetor de silício, enfim, tem várias técnicas, onde você consegue separar e saber quem é próton e quem é alfa. Dá para fazer isso. Eu fiz um detetor assim, no LANF a gente usou para fazer uma experiência, onde na verdade eu conseguia marcar os sinais quando eles eram partículas alfa, mas quando eles eram prótons eu não conseguia marcar nada. Então, se tinha um sinal era porque era prótons. Isso. Não, eu só ia comentar que o detetor é cego a prótons e alfas, vai tudo nas contagens e depois você interpreta no espectro de NRA. Esse sim, esse sim. Mas existem técnicas para diferenciação de partículas. Você pode diferenciar pelo formato do sinal, combinando dois detetores. Existem técnicas para fazer isso. Mas está bom, eu entendi. Então, só próton e alfa que a gente encontra de volta. Valeu, valeu. No caso do LANF, sim. Mais perguntas? Tem uma questão que é relevante aqui, que é o seguinte. Quando você vai fazer uma simulação no SINHA e ele encontra na base de dados dele que a sessão de choque não é Rutherford, que tem os dados no Sigma Calc, que é o Sigma Calc que é um programa que ajusta essas sessões de choque aí, que calcula essas sessões de choque. Eu não sei se vocês perceberam, mas o SINHA dá uma pausa, abre uma janela dizendo que ele está calculando alguma coisa com o Sigma Calc, depois ele fecha e aí ele faz a simulação. Existe a possibilidade de você estar querendo medir algum elemento onde a sessão de choque não é Rutherford e não tenha dados do Sigma Calc. Então, o que você tem que fazer? Lá no SINHA estão embutidas todas as sessões de choque que são encontradas nessa biblioteca aqui, o IonBain Analysis Nuclear Data Library. Então, tem várias medidas experimentais de vários autores e aí elas todas constam lá no SINHA. Então, quando você vai fazer uma simulação pela primeira vez ou você clica na opção Reactions, aparece o menu de reações onde estão lá as sessões de choque Rutherford, tem as sessões de choque do Sigma Calc e tem mais uma infinidade de medidas experimentais. Você pode não querer usar o Sigma Calc, você pode querer usar uma medida experimental. Eu não aconselho a fazer isso. Mas no caso onde não tem a Sigma Calc, você não tem outra opção a não ser usar a medida que alguém fez. E você pode fazer isso. E aí você vai aprender que algumas medidas são boas, outras são ruins, tem outras que são péssimas, veja só. Mas o ponto é que em alguns casos você tem que recorrer a uma medida experimental, então você tem que entrar nesse site aqui, o IPAM-MDL, olhar as sessões de choque, ver se elas concordam entre diferentes autores e fazer uma ponderação sobre a qualidade dos dados que você está usando para fazer a simulação. em alguns casos o núcleo é tão diferente, é uma amostra tão diferente fora do padrão, que só tem uma medida experimental ou não tem nenhuma. E pode acontecer, isso acontece também. Aí, ou você acredita na medida que está lá, faz a simulação, vê o que deu, se é razoável, se não é, ou então, no caso de não ter medida, ou você está ressabiado com relação às medidas que tem, você faz em outra medida, uma outra medida, em outra energia onde você tenha dados. Então, é bom entender isso. Por exemplo, a medida do do boro, ela não tem os dados para o sigma calc. E as medidas experimentais, elas são muito restritas, são perto dos 2.6 meves de próton, que é onde tem a ressonância e não tem um range amplo de energias ali. Então, quando você vai medir boro, tem que medir nessa energia, 2.6 meves e o filme não pode ser muito espesso, tem uma série de condições. E o pré-requisito para ter cálculos do sigma calc é que tenham dados experimentais de qualidade, porque o Alex Grubich, que é o autor do sigma calc, ele coleta coleta esses dados, olha o paper, vê o procedimento, faz um julgamento se aqueles dados foram bem medidos e aí ele ajusta o modelo nuclear para descrever aqueles dados experimentais. Então, por isso que aqui se você olhar na página, quando tem os dados do sigma calc, eles passam bem no meio dos dados experimentais, tá vendo? Eles passam bem no meio. Não é exatamente que o modelo seja muito acurado, mas é que o modelo tem parâmetros livres que ele ajusta para que batam os dados experimentais que ele julgam serem melhores, por exemplo, esse aqui ele descartou, por exemplo. Mais perguntas? mais nenhuma? professor, tem que ter melhor na verdade como funciona fazer o análise mesmo dos BBS ou NMA 95? e é... Tá. Basicamente, a diferença é na escolha da sessão de choque. Quando você fizer a simulação pela primeira vez ou clicar no menu reactions, você tem que saber o que você vai escolher lá. Se tiver a sessão de choque sigma calc, ele já faz a escolha por você e aí você segue com aquela escolha que ele faz. E aí você procede da mesma forma como você faz com a medida da RBS. Você vai mudando as configurações da amostra até você obter uma boa concordância entre a simulação e o experimento. Exatamente como vocês fizeram com o caso da RBS. inclusive aquela medida de tântalo o sinal de oxigênio era um espalhamento EBS. Se você olhar na sua simulação do SINHA e for ver ele escolhe a sessão de choque rota e for até por mais ou menos 1,8 Mavis a partir daí é tudo sigma calc que tem uma amplificação do sinal de oxigênio. Você pode fazer um teste se você quiser. Vai lá na simulação clica em Reactions aí tem um botão lá escrito Rutherford aí quando você clicar ele vai se setar a sessão de choque Rutherford para todos os intervalos aí você vê o que acontece com o oxigênio. A simulação do oxigênio vai sumir não vai ter mais aquele pico na simulação que é justamente porque ele está levando em consideração a amplificação que tem dado o espalhamento elástico no oxigênio. Ah, entendi. Tá. automático então quando você tem uma base de dados para fazer o análise caso é BES ou é automático né ele já calcula o sigma calc e ele calcula para você. Sim. Sim. Nesse caso quando você tem uma reação nuclear desse tipo aqui ele não vai ele não vai escolher para você ele não vai escolher uma sessão de choque para você lá. Por que ele não faz isso? Porque não tem o sigma calc não tendo o sigma calc não tem uma avaliação um julgamento a respeito das medidas experimentais então o Sinra deixa para você ir lá escolher qual a medida experimental que você vai usar. Entendeu? Mas quando tem essa avaliação que é feita pelo Burbich pelo Alex Burbich aí ele sugere a avaliação do Burbich Deu para entender? Entendi. Ótimo. Mas essas técnicas de espalhamento elas todas se baseiam nesse princípio coloca os dados no Sinra simula o alvo seta as sessões de choque e aí tenta modificar a descrição da amostra para o simulado bater com o experimental. Mais perguntas? Bom, então não tenho mais perguntas vou interromper a gravação. Tchau. 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 Tchau.